Outra situação relacionada ao trânsito, como tem coisa de trânsito hoje no Balanço Geral, hein? É, foi registrada no Vale do Aço. A polícia apreendeu um veículo por ter aparecido em um vídeo em uma rede social com letra e número da placa adulterados. Olha que coisa curiosa. Olha, o que é isso? Isso é uma brincadeira, aquela negócio de pegadinha? Vocês escreveram a pegadinha aqui? A pegadinha foi divulgada em um aplicativo de mensagens e assustou algumas pessoas em um ponte de ônibus, em Patinga. Não tem uma canção, Bebeano? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ah, mas é brincadeira e brincadeira, né? Deixa a Gisele contar primeiro isso aí. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, essa situação chamou a atenção da polícia, viu, Nico? Isso aconteceu ontem, no bairro Bom Jardim, bem no momento ali em que as pessoas estavam no ponto de ônibus, né? Preparando pra ir trabalhar, alguns ir pra escola. Quando este carro parou abruptamente ali em frente a um ponto de ônibus e duas pessoas, encapuzadas, tiram algo do porta-malas, muito parecendo ser um corpo de uma pessoa. As pessoas com medo ali no bairro Bom Jardim, dessa situação toda, saem correndo do ponto de ônibus, como a gente viu aí nas imagens. Pois bem, Nico, a polícia foi atrás, viu? E o que que aconteceu? Descobriu-se, né, que foi um influenciador digital que possui uma página de internet no Instagram, aqui da região, e ele tem essa... Ele posta muitas pegadinhas na página dele e ele acabou sendo identificado pela polícia, então, né? Só que ele não foi preso por causa disso, não, Nico. Com ele, como ele estava, ele utilizou esse carro para poder fazer essa pegadinha aí, né? A polícia conseguiu descobrir que havia algo suspeito neste veículo. Mas quem vai contar para a gente como terminou essa história é o tenente Heitor. Vamos ouvi-lo. Circulou em várias redes sociais e acabou viralizando um vídeo onde, na praça do bairro Bom Jardim, em Patinha, um veículo parou de forma brusca, desembarcaram dois ocupantes do veículo, ambos encabuzados, acessaram o porta-malas do veículo que teria jogado um objeto no chão semelhante a um corpo. Num primeiro momento, isso acabou gerando a sensação de segurança muito grande, tanto nos usuários da praça, como na cidade de Patinha, como um todo, pela repercussão negativa que esse vídeo teve. Posteriormente, nós acabamos descobrindo que seria uma pegadinha, uma brincadeira realizada por uma página de rede social. Nós viemos aqui, né? Ressaltar a importância das redes sociais hoje para fins de comunicação, só que também a sabedoria que as pessoas têm que utilizar essa ferramenta. Nesse caso, ao nosso ver, ela foi utilizada, talvez, de uma forma errada, que acabou gerando uma sensação de segurança muito grande na cidade como um todo. Nós conseguimos, então, identificar quem seria o proprietário da página, o proprietário do veículo. Vamos fazer uma visita para ele, até para fim de orientação, talvez a melhor forma de utilizar a rede social, da repercussão que esse fato teve. E constatamos que o veículo que ele utilizava no momento estaria alterado. Então, culminando aí com a prática de crime previsto no Código Penal Brasileiro. Pois é, Nico, a gente ainda vai repercutir esse caso. Hoje, pela manhã, nós fizemos uma coletiva, participamos de uma coletiva sobre este assunto. A reportagem completa, hoje à noite, no MG Record. Eu espero todos. Sobre o assunto da pegadinha que a Gisele trouxe, tem um limite, né? O humor, o humor tem um limite. O dia que o estado de espírito de quem está perto da pegadinha não está muito bom, porque, por exemplo, a gente vive num mundo de tanta violência, né? Aí encosta um carro, todo mundo desce rápido do carro e eu, usando o termo que a edição colocou ali, desova, né? Supostamente desovam o corpo e estavam encapuzados, né? Quer dizer, é de certo modo perigoso, porque se tem alguém aí que trabalha na segurança pública, alguém que está com arma, né? Acaba... Tem um moço na esquina ali mexendo o celular, ele nem se ligou em nada lá, ó. Olha lá. Não está bebendo, olha só. Com foninho, escutando a música aqui. Ele nem... Todo mundo correu, olha ele de boa, ó. Ó, ele nem prestou atenção em nada. Hã? É, o corpo dele está no lugar dele. Ele falou, não vou preocupar com o corpo. Tem que tomar cuidado, é para não dar extremo nessas pegadinhas, né? A gente já ouviu dizer isso. Mas quanto à brincadeira, né? O ato de brincar, o mundo precisa de quem brinca, né? Claro, mas tem que dosar, né? É, tem brincadeira. Eu aprendi que o senhor Joaquim Fortunato da Silva Filho, brincadeira que um só ri, não é brincadeira. Faz parte.